Música Na abertura dos portões, este ônibus adaptado apresentou os primeiros 25 ovinos de 4 raças a ingressarem neste ano na Expo Inter. Os cabanheiros viajaram 12 horas desde Uruguaiana e chegaram a esteio ontem, às 5 da tarde, para serem pelo terceiro ano consecutivo os primeiros a passar os animais pela inspeção sanitária da feira. Isso aí já é uma tradição nossa, até por a própria adaptação dos animais e chegar mais cedo, né? Não perderem peso, tudo estresse. E a gente já faz três anos consecutivos que somos os primeiros a abrir a Expo Inter. A inspeção exige o atestado do médico veterinário da cabanha que é validado pelas inspetorias regionais para a guia de transporte. Aqui os fiscais sanitários conferem a documentação e examinam os animais em busca de sintomas compatíveis com doenças infectocontagiosas ou parasitárias. Tanto para que não ocorra nenhuma disseminação dentro da feira, como retorne para as fazendas, né? Alguma lesão, alguma doença que se transmitiu aqui dentro. Então por isso que na admissão, que se chama admissão, a gente faz um trabalho bem minucioso. Por causa de questões sanitárias, o número geral de animais na Expo Inter este ano será menor. É que as aves não vão participar da feira. Aqui no pavilhão dos pequenos animais estarão em exposição somente coelhos e chinchilas. O restante do espaço está sendo ocupado pelo comércio e também por entidades ligadas ao setor. Esta decisão foi baseada em um alerta sanitário do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária por causa do risco da gripe aviária. Nós tomamos essa medida por segurança e isso fez com que nós tivéssemos uma diminuição nesse ano do número de animais expostos, mas é compreensível, nesse momento nós temos que ter todo o cuidado para evitar que uma doença que já está acontecendo em outros países possa ter o risco, a iminência de aqui também estar. Estão inscritos 3.207 animais de argola e mais 1.437 animais rústicos. que chegam e passam pela inspeção durante toda a semana. Cabanhas como a Castanheiros de Cruz Alta trabalham o ano todo com animais de qualidade destinados à reprodução. São vários eventos, mas a Expo Inter é sempre a mais esperada. Para nós é muito importante, né? É um ano inteiro de trabalho resumido tudo aqui agora, né? Ah, é uma emoção grande, a gente fica sempre ansioso e sempre esperando dar o melhor de si aqui dentro para ver se chegamos lá, né? No parque, os preparativos continuam. Para as melhorias da infraestrutura, como o asfaltamento da via principal do Portão 7, o calçamento das vias antes de chão batido do Portão 4 e a cobertura do lavatório do gado leiteiro, o governo do estado contou com parcerias. Eles já tinham a reivindicação de quase 35 anos. E nós conseguimos com parceria, o ano passado, fazer o lavador fechado aqui. Todo ele, não tivemos mais problema. Esse ano procuramos outra parceria e essa parceria resolveu fazer a cobertura. Por um espaço que ele deixa sua propaganda. Então não tem um centavo do governo do estado, não tem um centavo da Secretaria da Agricultura, não tem um centavo do parque.